Bom dia a você que é a Santa Tapeta TV, estou na cidade de São Terezinha, onde está um grupo de professores, também representando o sindicato rural, contra a reforma da previdência do governo Temer. Com a gente aqui nesse momento, o professor Gilmar, que é da rede estadual, também se uniu aos professores da rede municipal, com os trabalhadores rurais, contra essa reforma 287. Então, a gente vive um momento bastante difícil no nosso país, porque foi retirada uma presidente eleita, um processo questionável, duvidoso, que na minha opinião foi audulento, e assumiram uma quadrilha, o que assumiu agora foi uma quadrilha. Essa quadrilha quer colocar o prejuízo que ela está dando no Estado do Brasil em cima do trabalhador. Então, essa reforma da previdência, ela está nesse contexto de retirada de direitos, para que eles continuem usurpando da riqueza do nosso país, e colocando o trabalhador para pagar. Então, é uma situação difícil, o trabalhador precisa se informar, saber realmente o que está acontecendo, os grandes meios de comunicação não estão contribuindo para isso, porque a gente precisa acordar, sair da passividade, porque se isso não acontecer, essa reforma vai acontecer, e será prejuízo não apenas para os professores, que sairão de um regime de trabalho de contribuição de 25, 30 anos para 49, como todo trabalhador, principalmente o trabalhador rural, que hoje em Santa Terezinha tem uma parcela muito grande da população que vive na zona rural, portanto, que deve usufruir dessa aposentadoria, mas que está sob ameaça por conta dessa reforma. Que caso aconteça, o trabalhador rural terá que contribuir para se aposentar, coisa que não acontece hoje, e a mulher trabalhadora rural vai ser obrigada a esperar mais 10 anos para se aposentar, e o homem mais 5 anos. Então, o que a gente está vendo aí é uma reforma totalmente prejudicial ao trabalhador, e o trabalhador precisa se unir para barrar. Não devemos negociar nada, é exigir a retirada do projeto, para a partir daí discutir com a outra saída, mas há nesse momento e a união para retirada do projeto, não há outra palavra de ordem. Professor, como historiador, o senhor também percebe que fere a história do país essa reforma previdenciária? Com certeza, nós temos uma constituição que foi aprovada em 1988, após toda uma luta contra a ditadura militar, e essa constituição garantiu uma série de direitos, que agora esse governo, que assumiu, esse governo golpista, assumiu com a pretensão de destruir essa constituição. É o que a gente está vendo em todas as áreas, já foi aprovada uma reforma fiscal, onde congela os gastos públicos, nós vamos sofrer daqui para frente, porque vai faltar, se a saúde e a educação não é ainda das melhores no nosso país, a gente vai sofrer, vai piorar, eu falo isso com um grande grau de certeza que isso vai acontecer. Então, assim, o que a gente está vivendo agora é um retrocesso, não é nada de progresso, é retrocesso. Então, uma conquista recente foi uma constituição que nos garante uma série de proteção, uma série de proteções que está sendo agora retirada por um governo que entrou simplesmente para fazer isso. Eles prometeram resolver todos os problemas, mas o que a gente está vendo é aprofundamento da crise e cada vez mais uma opressão à exploração dos trabalhadores. Como o senhor vê a participação hoje dos funcionários da Rede Municipal de Educação Santa Terezinha, dos funcionários da Rede Estadual e também dos funcionários dos trabalhadores rurais e a população, no modo geral, hoje, nesse movimento contra essa reforma? Bom, é... Assim, o golpe foi dado e houve toda uma propaganda desde... aos dois últimos anos, dois anos e meio, que meio que foi um choque para a população, houve muita manipulação e a população ficou desorientada, né? E acabou muita gente, na minha opinião, desavisadamente, inocentemente, apoiou a retirada da presidente achando que o país ia melhorar. Só que agora a gente está começando... a ficha está começando a cair. Porque os caras que assumiram esses malandros todos envolvidos aí nos esquemas das piores espécies, estão vendo que eles não têm nenhum projeto para resolver os problemas do país, não têm nenhum interesse com o povo brasileiro. Eles querem garantir o dele e querem que a gente se ferre. Então, os trabalhadores começam a se organizar ainda de forma lentamente. É pouco o que a gente está fazendo no país, porque hoje, eu falava agora há pouco, que são 584 congressistas entre deputados e senadores. E assim, eu posso... Eu que acompanho com certa frequência, os trabalhadores só têm em torno de 130 a 140 aliados. Então, mais de 400 congressistas hoje não têm nenhum compromisso com o trabalhador brasileiro. A situação é tão grave que eles têm hoje voto para provar o que eles quiserem. E isso só... Só será possível barrar essa ofensiva contra a gente com muita mobilização. Trabalhador na rua, é importante que o sindicato do Santo Terezinha tenha se mobilizado. É difícil mobilizar, a população ainda está desorientada, porque o processo de manipulação foi muito forte. E eu diria, é capitaneada pela Rede Globo, que está na casa da maioria das pessoas. Então... Mas se começa a se movimentar, eu acho que vai crescer. E é preciso crescer, porque os nossos inimigos hoje são muito poderosos. O senhor acredita ainda naquele ditado que uma andoria só faz verão? Difícil. Uma andoria só não faz verão. Principalmente se tratando do jogo político, né? Que é uma relação de força. A gente tem uns caras lá, os 584 que têm a caneta. E a gente só tem a voz e o corpo para levar para as ruas. Então, é contra a caneta e... Só a gente, o nosso corpo, a nossa voz, a nossa organização. Então, sem o coletivo, nada será possível. Deixa o geographical... A gente já tem... E aí? Tchau, tchau.